O BC já vai chorando que o Samurai tá no outro time, o Samurai já vai chorando que o BC tá no outro time, aparentemente são amiguinhos de ranked, mas o balanceamento é implacável senhoras e senhores. Ou amiguinhos de cama, né? Não sei. Amiguinhos de quê? Ah lá, ele falou assim, eu quero meu namorado, BC. Aí a gente fala assim, ó. Opa, o opa, hein? Ó, ó como é que a gente descobre as coisas. Como é que pega o Blackbird? O Bernard, você se viu... Vamos checando aqui, né? A composição do time de defesa já está pronta. Aliás, essa parte é sua, o Dante. Analisar o mapa e as composições. Vai! Bem, esse primeiro mapa aqui a gente tem uma área aberta, que vai se afunilando, ok? Até chegar no ponto. E é bem interessante... Muito obrigado pela sua análise, Dante. Os portões se abrem. Sacaneei, tudo bem. É, lá vem o time Equipe 2, que inclusive eu esqueci de setar um nome para os times. Os participantes também não me lembraram, então não importa muito. Pernasco, você só socado pelo Wycliffe. O original May congelando o nosso querido Genji. Também cai abatido, dizimado. Meu Deus do céu. Wycliffe no perigo. Time Equipe 2 já tem três abates a favor. Vem pisando no ponto, não vai resistir. A Equipe 1, que é o time azul. Não vai resistir. Não vai resistir. A Equipe 2, que é o time azul. Pô, se você não deu a deixa, eu fiquei... É a deixa, Dante. É a deixa. Quando a gente fala assim, não vai resistir a Equipe 2, que é o time azul. E aí a briga já acabou. Ele tem os center speaks. Tá seis contra três. Aí você, entendeu? A deixa é essa. Eu vou ser um pouco mais claro. Eu vou ser um pouco mais claro. Ok? Ok. Obrigado. Vai, Dante! Bem, a gente pode ver que o time vermelho estompou o time azul, né? É uma comp bem agressiva. Então, vamos ver se eles vão conseguir lidar com a segunda parte aqui do mapa. Eles vão ter que contestar a carga, né? Muito obrigado pela sua excelente capacidade de análise. Player BC já arrancando a cabeça do Samurai. Mirando ali na original meio do High Ground. Tentando pegar mais um abate. Tá importantíssimo. O Player BC é essa meio ido maravilhosa. E tire em a Marte. Tem sobrecarga da Maria fazendo a front line. Cadê o escudo dela? Não tem. Não tem escudo no time azul. Vai tomando essa desvantagem. Porém, a vantagem de abates é justamente do azul. Original meio congelando. O Matheus vindo pra cima. Aí sim o time vermelho tem mais tanques. A front line mais consistente. O Eclipse também por trás conseguindo pressionar. O time azul vai empurrando o time vermelho para trás. Atenção. Vai, Dante! É a sua vez. Bem, a gente pode ver que o time vermelho tá com a combi de dive, né? Só que com o Willow pra fazer os pick-offs. É uma combi bem interessante aqui nesse mapa. Já o time azul, como não tem um tanque principal, usa May talvez o tanque principal. Ele tá perdendo bastante do seu potencial. Por falar em perder potencial, o dragão... O Eclipse puxou a lâmina do dragão. Acabou negado. Hoje não, neném. A carga vai andando. Só tem o Matheus Watt. Nossa, como joga o player DC livre. Não tá tendo marcação. Tá sendo importantíssimo. Porém, não tem presença na carga. Quem tá lá sozinho é o Dinotex com seu Winston. Núcleo fodido. Tem Shedder no chão. Vai afastando o time vermelho. Time azul ainda contestando. Precisamos de nomes para os times, não é mesmo, Dante? É verdade. Ainda na carga vermelho. Matheus Watt com sua diva. Originalmente tá fazendo a front line juntamente com o Lutos. Olha só que dupla incrível de tanques. A GOM em Pogotowski indo pra cima arriscando tudo com esse Graviton logo no pé da diva eliminado. Agora, novamente, o Lutos não vai ter poder aqui. A equipe azul e entregando a equipe vermelha. A exceção do Bernardowski que ainda tá encostando. Ainda tá na carga. Não vai deixar encostar. Falta um cabelímetro. É 1,30m. Seguraram, Dante? Seguraram, Dash. E aí a gente tem uma virada desse time azul com a ajuda da Widow, do Samurai. Muito boa essa Widow, marcando sempre o BC e evitando que ele tenha seus pick-offs. A gente tem também a Original May fazendo um ótimo trabalho de tanque aí. Congelando os front lines e botando pressão no time vermelho. Muito bem. A gente tem também a Queen Mary aqui de Torb com a sua negação de área. Vamos ver como é que ela vai usar essa nova ultimate do Torb. Dinotex puxou um escudo. Agora sim as composições vão fazendo mais sentido. Agora sim tem proteção, tem front line, tem um engage mais consistente. Esse Reinaldo é importantíssimo. Vamos ver o que o Dinotex traz pro jogo com esse Rhyne. Tem... O Nessie, o Nessie, o Nessie... O ABC arrancou mais uma cabeça. Tirando o Bernadovski do jogo. Vem com a Alessencia com o Martelado. O Dino na carga, tirando o Original May, parede de gelo. Transcendência mantendo o time azul todo vivo. E Nevaska tirando o Rogue do jogo. A carga vai voltando de ré. Excelente Nevaska do Original May. Realmente foi a ultimate decisiva ali. A transcendência também do Colossus. excelente combinação isso sim que a gente espera ver de um time organização, jogadas combinadas só estou sentindo falta de um escudo aqui nessa composição do time azul olha só Dante, este embate é importantíssimo o player BC vs Samurai Smurf, os dois de Widowmaker um vai tentar counterar o outro, precisamos prestar atenção nisso, não é não? e quem vencer tem vontade agora pelo flanco, por cima, Dinotec se posicionando olha só o time vermelho, vai tentar pegar por trás pegar por trás, que aliás é uma das coisas que esse chat mais gosta olha me sinto poderoso, é estimulado Dinotec vem pra cima tomando a granada do Bernardo, perigosíssimo o Graviton nem era tão necessário mas com o combo da Queen Mary o ataque vermelho é frustrado e excelente o ulti do Torb, eu havia destacado como que a Queen Mary usaria esse ulti do Torb e realmente foi decisivo, infelizmente o combo não sucedeu bem com as áreas mas mesmo assim foi eliminação de equipe tá de parabéns o time azul aí tá de parabéns o time azul aí importante notar agora que o Ecliffe, a nossa querida sombra tem a negação das habilidades com o pulso eletromagnético o Samurai conseguindo o abate pra cima do Player BC já tem um a menos o vermelho 25 segundos no relógio se posicionando tem a front line indo pra cima do original meio belo abate tá tudo igual tomou T-Bag tem a martelada vamos ver se vem a bala terrestre se não vai vai apenas pra cima do Zenyatta agora sim pegando o Colossus mas deixando a Queen Mary viva acabou cobrado acabou cobrado o vermelho na carga tentando puxar o Bernardo fazendo todo o trabalho de contestação como o suporte é valente é corajoso apagando as luzes mas vem muito tarde provavelmente não vai ser suficiente pra segurar a defesa do time azul a prorrogação vai ticando vem o Hammond tentando contestar tomou o slip foi negado granada biótica tá roxo mas falta dano cadê o dano do time azul? cadê o dano do time azul? o Bernardoz que amei não tão muito preocupados em canterar esse Hammond tão fazendo ali a brincadeira tão contando como se já tivesse ganhado faltou mais presença na carga mas ainda assim time azul ganha 1 a 0 tivemos ali no final uma troca também pra sombra né e ela claramente tava focando na torreta e não sei se é uma tática muito boa usar sombra pra tirar a torreta mas o time o time azul tentou o time azul tentou né o que aconteceu com esse Hammond que chegou no pé da carga ali e 6 jogadores do time azul ficaram meio que ah ok eu acho que é o egocentrismo dos jogadores egocentrismo e aí eles nem se preocupam com aquele Hammond inofensivo ali tão bonitinho né não é perigo e as composições Dante e os usos das supremas e o posicionamento ó o time azul realmente é levou uma dive no início é perdeu rapidamente o ponto mas depois conseguiu aplicar muito boas úteis muito muito boas combinações de úteis ali e o widow vs widow do player bc vs samurai é a gente sabe que widow vs widow não a gente decide a teamfight né em certas ocasiões porque uma vitória deixa o outro widow livre né então o player bc tava se dando bem no início mas o samurai conseguiu voltar o jogo e eliminar o bc na maioria das vezes então na maioria das vezes esse é o primeiro pick que se tem na teamfight então o bc tava bem mas o samurai conseguiu se impor ali na na composição vamos agora pra teamfight Dash é com você é comigo é comigo é comigo vamos agora pra teamfight demora um pouco pra teamfight porque tem que chegar lá o Colossus vem liderando o seu time com o escudo do Ryan aberto olha só essa front line maravilhosa com o Ryan e Zari agora sim a composição faz sentido parede da May não foi suficiente pra separar o time começou com a pregada congelado agora sim o time vermelho perde a sua principal referência defensiva Queen Mary com outro abate joga muito este Thor Bjorn nervosíssimo 2 a 0 em questão de abates a favor do time azul vem também o esmagamento do Colossus pegando o pino do Tinotex 3, 4, 5 azuis no ponto a Widowmaker também cai do Ecliffe e vai subindo a porcentagem badante e o time vermelho não conseguiu se organizar o Rain deu uma pinada precipitada foi congelado e aí sem main tank foi complicado segurar o ponto hoje não ele usando a parede pra negar a torre do Torb foi uma jogada excepcional aqui do time azul Team Fight 10 com você ainda teria uns 10 12 segundos mas aí olha só Colossus se posicionando já vem o pino tirando o Colossus da carga vai aparecendo o Boliche consegue tirar de novo o Tinotec tá na vantagem o time azul martelada vindo aí cai o Colossus também sem o Colossus sem o escudo vem a bala o terrestre pega todo mundo Mateus separado do seu time pela parede de gelo vai caindo player BC e a Story também são eliminados junte-se a mim tem o Mateus Dragão fazendo o ultimate reagrupar mas só dá armadura pro Ryan independente disso equipe azul se reagrupando algum destaque Dante? bem o destaque é que a gente tá vendo o time azul com o Torb da Queen Mary no ataque então agora com o rework parece talvez viável usar o Torb nessa composição Colossus atordoado levado pra trás olha só tiro flumejante passando no escudo é muito dano tem Shedder no chão vamos tentar desviar a negação diária do Dino tem também a Torretinha fazendo bastante estrago o Ecrifo tá livre tem muitas Supremas do lado azul mas nenhuma do lado vermelho vai até usando mais vai usando babando mas agora no próximo push tem toda vantagem o time azul é questão de se reagrupar e de destruir este ataque exatamente o time azul tá faltando se reagrupar a gente viu aqui o McCree no high ground livre e focando em suportes e os tanques não ajudavam tá faltando o team play aqui no time azul livre e focando em suporte exatamente olha o posicionamento do Winkly já conseguindo um belo headshot a Maria vai deitando e dizendo que o chão está frio agora sem gravitão pra cima do Matheus Dragon que com a ajuda da coalescência vai também conseguindo o Bernardo vai conseguindo um abate para o Matheus aí sim é pinada pra cima pra baixo enquanto o Colossus estava no chão leva um belo headshot a equipe azul vai sendo negada mais uma vez a gente teve uma jogada individual aqui do original May mas não teve acabou não dando resultado né ele tava contestando o high ground aqui ó vai ele com a diva no high ground pra contestar novamente o high ground importante né já que o outro time tem tem é Brigitte né que não tem muita mobilidade a team fight 10 exatamente muito bem reparado mas agora já é hora do comentarista de novo Dante eu tô deixando você se virar um pouco é complicado você tá vendo que é complexo sendo pressionado a team fight mais que a gente acabou e essa dupla Rain Brigitte tá fazendo muito bem tá realmente segurando bastante o avanço do time mas deixaram a carga né tem reagrupar olha só é o Matheus Dragão mas não tá dando armadura para ninguém agora vem pro Matheus vai ter estimulado pega bem a investida o Colossus pra cima do Matheus ah o estimulante da Ana não deixa o Matheus ser eliminado mas só agora com muito dano vai andando a carga do time azul precisa chegar só ali na frente tá faltando poucos metros será que vai ser será que não vai ser tem que aproveitar essas supremas agora tem nevasca e estimulante do Bernardo qualquer pique é pique qualquer eliminação vale muito indo pra cima liderando olha o comando do ataque do time azul no Colosso vai martelar vai pinar vem com a investida erra sai na frente do time toma o abate do Matheus foi granada tava roxo eliminado vem o azul vai entregando o carrinho de pipoca vai estacionando o caminhãozinho é vitória vai e aí vai e aí vai e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri